O ano chega ao final e as tarifas dos pedágios, as tarifas estão resistindo, viu? A promessa de que medidas anunciadas pelo governo, essas medidas poderiam reduzir o impacto das tarifas, parece que não chegou ao interior. Vamos então à história, porque me parece que vamos entrar em 2012, talvez aí alimentando a expectativa de que alguma coisa possa acontecer para aliviar esse impacto danoso do custo das tarifas nos nossos bolsos. Vamos então à matéria. É, mais um ano está praticamente encerrado e as mudanças no sistema de cobrança das tarifas dos pedágios não aconteceram, apesar da promessa do governo do Estado durante a campanha eleitoral. A expectativa era de que as tarifas cobradas por quilômetros rodados, que chegou a ser anunciada para vigorar no início do segundo semestre, poderiam reduzir o impacto no bolso dos consumidores, mas nada aconteceu. Os ensaios e protestos contra o preço abusivo também foram frustrados, o que deixou o governo mais à vontade para empurrar a promessa para o ano que vem. As concessionárias, por sua vez, não abrem mão do cumprimento do contrato assinado por 20 anos. É porque eu recebi também uma mensagem, né? Dizendo, Mariana, você estimula realmente se fazer alguma coisa quanto esse pedágio abusivo? E quando o pessoal marcou aí o encontro aqui em Aralacuara para fazer um protesto, você foi o primeiro a se levantar, contrariamente à ideia de se fazer um bloqueio nos pedágios. Mas olha, nós temos que encontrar uma outra forma, outro modelo, para poder realmente sensibilizar aí as autoridades. Nós não podemos, numa situação como essa, punir aquele que está na estrada. Aquele, por exemplo, Luiz, que tem uma carga, vamos dizer, com horário marcado para entregar, de repente você faz um bloqueio em um pedágio, você vai atrasar todo mundo. Ah, mas não, mas dá para controlar aquele que tem carga, aquele que está com paciente, que vai... Não, fica difícil, porque você, logicamente, bloqueia uma estrada e uma estrada hoje bloqueada é problemática. Então, nós temos que encontrar, fazer com que o governo tenha devida vergonha na cara, tá certo? A rever esse contrato, porque esse contrato foi leonino, em prejuízo principalmente ao consumidor. E é aí que nós temos que trabalhar para resolver a questão. Sem dúvida, né? A gente percebe apenas esboço de reação realmente, né? Alguns sindicatos, algumas organizações, normalmente também o debate se partidariza por demais até, então esvazia, de certa forma esvazia, afasta as pessoas, aquele cidadão que realmente participaria de uma manifestação, participaria de um protesto apenas realmente contra o pedágio, se intimida porque o debate está politizado, né? Não tem como não politizar, porque nós estamos falando de um governo, de um partido que se perpetua já há 16 anos. Então, inevitavelmente, essa questão vai se partidarizar. Mas é preciso que a gente cobre a reação. Acho que a Assembleia Legislativa seria realmente o espaço da cobrança mais efetiva, porque ali estão os nossos representantes, o Poder Legislativo, que teria como cobrar, fiscalizar o Executivo e fazê-lo mudar alguma coisa. Mas, enfim, até ali parece que a discussão se emperra de verdade. O governador Alckmin, né? Ele vem se desvencilhando dos nós que são apresentados. Então, ele vai empurrando aqui, vai com o seu jeitinho, né? Dando um jeitinho para lá, porque ele é bem jeitoso, né? Então, ele vai, sabe, simpático e tal. Então, vai contornando a situação. Quer dizer, já passou o primeiro ano do seu governo, a promessa de campanha de que realmente ele fazia uma revisão, depois mudou o discurso e agora nós chegamos ao final do primeiro ano do governo dele e nada aconteceu. Continuamos pagando. E as concessionárias, como diz a matéria aí, né? Não estão nem aí. Elas não querem nem sentar para conversar. Tá certo? Já houve até o aceno, né, Luiz? Porque elas estão aí para explorar o pedágio por mais 20 anos. Então, o pessoal diz, olha, vamos reduzir o impacto, aumentar um pouco, né, de 20 para 25 anos a exploração, para ver se vocês reduzem, né, o custo disso ao motorista, o custo disso ao usuário. Mas eles não querem saber de conversar, porque para eles, tá certo, o modelo está altamente atraente. Eles não querem mudança, mas de jeito nenhum.